Olá pessoal, meu nome é Arlindo Pereira e hoje eu vou mostrar pra vocês como apagar versões antigas do kernel e liberar espaço em disco. Esse meu computador ele roda um SSD no lugar do HD, ele tem um SSD de 64GB e eu divido 40GB pro Windows e 20GB pro Ubuntu. Apesar de ser uma máquina de 2006, é um corte do T5250 de 2GHz, com 4GB de RAM, mas com esse SSD ele roda bem rápido ainda, pro que eu uso, eu faço programação web, então tipo JavaScript, jQuery, e mesmo navegação no Chrome com um monte de água aberta, ele funciona muito bem. Mas eu tenho esse problema de pouco espaço em disco, então, nesse momento, trocando aqui a imagem pra tela, eu consigo ver que eu tenho menos de 2GB de espaço em disco, e isso é um problema. Então, vamos lá. Usando esse comando, dpkg-l, linux-headers-asterisco-pipe-grep-ii, eu consigo ver que versões do kernel estão instaladas. Eu consigo rolar pra cima e pra baixo aqui, pra ver que tem a versão 34, 35, 36, blá blá blá, até 57, isso é muita coisa. E a gente não precisa de tantas versões do Linux assim, basta uma delas pro sistema funcionar, a última. O que acontece é, quando há uma atualização do sistema, é instalada uma nova imagem do kernel Linux, mas a antiga não é removida, então tem um monte de versões aqui antigas e a gente precisa apagar pra liberar esse espaço em disco. Então, vamos lá. O comando pra remover, como você deve saber, é o apt-get-remove, com sudo na frente, então sudo apt-get-remove, linux-headers, contábil completo, tem todas essas versões, eu vou deixar assim por enquanto, sem o número, e linux-image também, então também tem um monte de versão. A última versão do Linux que tá aqui disponibilizada no meu sistema é a 3.2.0-57, eu não preciso de nenhuma das anteriores, então eu vou começar apagando as 33 até 39. Então eu consigo rodar esse comando completando com... quais são as versões? 3.3.4.5.6.7.8.9, entre colchetes, asterisco, linux-image, 3.3... abre colchetes, 3.4.5.6.7.8.9, asterisco. Vou colocar minha senha, errei minha senha, vamos lá. Então, ele tá calculando quanto de espaço ele vai liberar apagando as versões traço 30. Olha lá, 1.15 GB. Na verdade, além disso, eu vou repetir aqui o comando, eu tenho que apagar as linux-headers 3.2-41.4.5.8.9. Tá bom, por hora, eu vou começar removendo as versões 3.2.0-dezena de 30 e dezena de 40, né? Então, eu coloquei aqui entre colchetes as versões que eu quero remover. E olha só que coisa interessante, ele vai liberar 2.6 GB de espaço em disco. Você pode pensar, ah, 2.6 GB não é nada no meu HD de 1 TB. Tudo bem, mas se você tem um SSD numa capacidade reduzida, isso pode fazer a diferença. Então, vamos lá, removendo os pacotes. No final dessa operação, ele vai refazer a lista do GRUB, né? Que é o gerenciador de inicialização, só com os kernels que estão disponíveis. Então, corta e vamos avançar aqui o vídeo. Voltando à velocidade normal. Repara que pra cada kernel que ele remove, O script de poison install do pacote de cada imagem do Linux Tá refazendo a configuração do GRUB. Então, ele escreve a configuração pra cada kernel que você tem disponível. Nesse momento, eu provavelmente tô removendo o 36. Então, ele tá indo do 37 até o 57. Escreveu, foi. Na próxima, tá removendo o 37. Então, ele só tá escrevendo o 38 pra sempre. Por aí vai. Bom, então com isso, removendo esses kernels todos, Antes eu tinha 1.9 GB de espaço disponível, Espaço livre no disco, como você pode ver no começo do vídeo. E agora eu tenho 4.9 GB. Quer dizer, liberei aí 3 GB. Ah, não é tanta coisa se você tem um HD gigante, Mas como eu tenho uma partição de só 20 GB pro Ubuntu, Esse espaço livre fez diferença. Bom, é isso. Tentei fazer aí no computador de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, Podem perguntar nos comentários. E, bom, ajuda muito se vocês puderem curtir o vídeo, Né, no botão que tem aí embaixo. E, se gostarem, favoritem, Se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. É isso aí. Até a próxima.